Oi minha gente, aí tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ok, já começou o vídeo, então deixa o like de vocês, porque é muito importante o nosso canal, tá bom? Se você é novo por aqui, já chega se inscrevendo também, vem fazer parte da nossa família e não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra vocês serão 12 primeiros a receber os vídeos, vocês não estão assinando o sininho, ativem pra vocês receberem os vídeos, tá bom? Então, vocês vão ser os primeiros a assistir os vídeos que saem por aqui, e olha minha gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de lê lê lê, eu sei que vocês amam vídeo de lê lê lê, né minha gente, e aqui o lê lê tá grande hoje, tô gravando esse vídeo terça-feira, mas esse vídeo só vai pra vocês na sexta porque eu já tenho uma programação toda semana, então vocês já acompanharam aí vídeo terça, quarta, quinta e hoje sexta, tá bom? Então esse vídeo só vai na sexta-feira, né? Mas eu preciso gravar esse vídeo pra deixar ele prontinho pra vocês, porque eu tenho conteúdo, né, hoje, e eu tenho que gravar vídeo pra deixar na semana aí, toda organizada, uma semana recheada de vídeos topíssimo pra vocês, como vocês acompanharam aí, né minha gente, no decorrer da semana. Então é isso, bora lá pro lê lê lê, porque aqui tá grande! Que coisa mais linda do mundo! Ué, coisa demais que eu tô muito sabe, e ela fica doidinha pra pegar as coisinhas da mamãe aqui, né Bela? É, mamãe sabe, viu Bela? E olha, já tô fazendo um café aqui pra mim, olha essa pia, hum, vai dar trabalho hoje. Olha a Bela agora, ó! Vou dar banana pra ela. E minha gente, o banheiro tá muito sujo, né? Quero pegar assim, pesado aqui no banheiro, vou fazer uma faxina geral, vai ficar lindo, né? Já vou colocar meu tapete novo. E aqui no quarto de Bela, eu vou só organizar as roupas dela, que estão todas limpas, minha gente. Eu tirei lá da secadora e não guardei, tá vendo? Aí tá bem bagunçada assim. E minha gente, lá no meu quarto, tá pior. Tá pior não, mas tá bem bagunçado também. Olha, aí Bela acabamos de acordar, então não consegui arrumar nada. Então é isso. Então vamos lá, né, minha gente? Bora começar aqui, eu vou começar pelo meu quarto, porque eu preciso deixar ela arrumadinho, limpinho, cheirosinho, pra... Daqui a pouco eu vou dar banho na Bela, ela dorme, aí eu deixo ela aqui dormir na cama, né? Eu não tô colocando mais ela no berço. Porque tem que rebaixar. E aí, a gente não vai rebaixar, a gente já vai logo fazer caminha. Eu espero, né? Então, eu não tô mais usando o berço, eu tô usando pra trocar ela. Porque é só o que tem lá no quarto dela pra mim conseguir trocar, né, minha gente? Ou na cama, mas na cama eu não gosto, porque às vezes melo forro, essas coisas, então prefiro no quartinho dela, fazer essas coisas no quartinho dela. Aí eu falei pra eu não rebaixar o berço agora, porque eu troco ela no berço. Então aí eu não tô deixando mais ela dormir lá no quarto dela e ela só tá dormindo aqui os cochilinhos da tarde, enfim, aqui na nossa cama, tá bom? Então bora lá. Tchau, tchau. 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 Música 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 Peito, passei pano, tava sujo, minha gente, tava sujo. Bela já tá ali fiscalizando, né, Bela? Você tá tudo limpinho mesmo, a bagunça tá terrível aqui. Olha, como é que tá aqui a bagunça, tá vendo, minha gente? Não tá fácil, não. Daqui pra lá eu não fiz mais nada, só o quarto mesmo. Aí agora eu vou parar pra almoçar, né, vou almoçar, vou dar almoço pra Bela também, Bela já tomou banho e ainda deu um cochilinho. E aí depois eu vou começar no lelele aqui no restito da casa, né? Gente do céu, ignorem aí, né, sua Carla? Toda, você já conhece, bagunçada. Eu só finalizei o quarto e a sala. A sala eu consegui limpar tudo, arrumei aqui o sofá, limpei o chão. Bela, tá daquele jeito, tá nascendo dentinho, né, meu gente? Então aí vocês sabem como é que tá difícil a situação aqui. Tem aquela pia de louça que não tem tamanho e ainda tem o banheiro. Tô tendo muita calma porque, igual o Iu falou, se der pra fazer, você faz. Se não der, deixa pra amanhã, amanhã você termina. E eu tô nessa, né? Tá precisando de atenção, ela quer ficar no colo, sabe? Ela tá bem joadinha por causa do dentinho. Aí eu tô dando mais atenção a ela. Já é noite por aqui, já tá ficando de noite. Já vai dar seis horas? Vai dar seis horas da noite, minha gente. Pois é. O banheiro tá daquele jeito. Eu só peguei a água e a bucha, botei lá. Aí a Bela, eu tenho que dormir, minha gente. Então, a situação do cabelo. A Bela tem que dormir. Aí eu corri e falei, eita, você vai rir a casa. Ou, a casa não, a sala. Passei o pano, limpei isso ali. Minha gente, tô pensando no agulho. Falei, vou nem filmar porque no outro vídeo já tem, né? Eu fazendo isso, arrumando a sala, limpando as coisinhas. Então, eu não vou filmar, não. Vou correr aqui, adiantar, enquanto a Bela não dorme. Aí eu filmo, lavando o banheiro e lavando a louça. Mas a Bela já acordou, né, minha gente? Então, vou fazendo aqui o que eu posso. Coloquei ela na onda já. Tá na onda já. Oi, oi, minha gente, oi. Oi, a coisa mais linda muito. A mamãe botou o chapatinho. A mamãe botou o papatinho. Pra ela ficar com o pé no chão. E ela já tirou o chapatinho. Olha, pai, isso aí já tá sujando a merda. Eita, minha nossa senhora. E aí, tá aqui, minha gente. Por enquanto que ela tá... E aí, tá aqui, minha gente. 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 E aí, tá aqui. E aí, tá aqui, minha gente. Minha gente, eu não sei nem que horas são, não sei nem que mundo eu tô... Olha, eu tô enlouquecendo. Vou até tirar essa aqui. Porque tá aqui, porque tá o calor da peste. E aí, tá aqui, minha gente. E aí, tá aqui, minha gente. E aí, tá aqui. E aí, tá aqui. E aí, tá aqui, minha gente. E aí, tá aqui. 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 Agora que eu fui interminar mesmo. Não fiz com muita pressa. Mas eu tentei fazer tudo. Então, o chão tá tudo limpinho. Aqui, a mesa. Limpei o fogão. Aquela louça que vocês viram lavando, guardei. E lavei outra pauleira de louça. Que era as panelas que tava aqui no fogão, né. Com comida. A Bela tava aqui no meu braço, minha gente. E aí, finalizei o banheiro. Coloquei meu sapetinho novo. Que lindo ficou, não foi? Mas tá bem limpinho. Bem cheirosinho. Ó. Aqui, eu coloquei amaciante e álcool. Eu coloquei esse amaciante conforto. Tá bem cheiroso, minha gente. Bem forte cheiro. E usei também o pato no vaso, né, minha gente. Vocês acompanharam. Aí, lavei o chão. Lavei tudo com água sanitária, sabão e pó. E aí, o quarto de Bela, eu passei pano. Guardei aquelas roupas. Mostrei um pouquinho, né, de como é com a Bela. Tá bem difícil, porque tá nascer dentinho. Então, hoje foi bem complicado pra fazer faxina. Mas, no final, deu tudo certo, né, minha gente. Só gratidão a Deus mesmo, né. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não saiam dele. Se deixe o like, porque é muito importante. Sei que vocês estão assistindo e não estão deixando o like. Deixa o like, por favor, tá bom, minha gente. Comentem aqui embaixo também se vocês gostaram da faxina, né. Foi bem complicado pra quem é mãe aí de bebê. Ser pequeno é difícil, né. E pra quem tem mais filhos ainda, é mais difícil ainda, né. Mas, a gente vence, né. Se a gente persistir, a gente vence sim. Tenho certeza, né. Coloca a Deus na frente e vai-se embora, mulher. Não desiste não, né. E é isso. Beijo no coração de vocês. Tchau e até o próximo vídeo.